E aí clã Sheldão aqui de novo, hoje a gente tá voltando com The Bind of Isaac, Reburst Há uns tempos atrás quando a gente fez o primeiro ou o segundo vídeo Eu cheguei a mencionar que um dia nós faríamos um vídeo a respeito dessa sala que está na nossa esquerda Chamada Boss Rush É uma sala onde você enfrenta 15 waves É assim que se fala 15 waves de chefes, sempre de dois em dois E é isso, é isso, exatamente isso que eu acabei de dizer Pra você ter acesso a essa sala, você precisa completar o chegar na mãe em 20 minutos Tem que derrotar ela em menos de 20 minutos Acho que é isso A gente tá jogando com a Zazel porque ele é um apelão, né A gente tá muito forte Então vamos tentar aí, seis corações e meio Vamos tentar, vamos tentar Vai ser no mínimo divertido Fica a dica aí, vocês já olhando Já dá pra ter uma noção do que você trata o jogo Tem uns elementos meio desagradáveis Pode causar algum incômodo Mas a jogabilidade desse jogo vale a pena Ele é um jogo de masmorra, né Vamos lá Aqui, entrando nessa sala A gente oferece quatro itens Você pode escolher, se eu não me engano Apenas um deles Qual será o melhor? Vamos fazer um rápido estudo no Wiki Bom, sinceramente depois de um estudo eu não sei dizer qual que é o melhor item Talvez o pássaro Talvez... Talvez esse corpinho aqui Vamos de pássaro, né Vamos de pássaro Quando a gente tomar um dano Ele vai soltar um passarinho dele E ele vai começar a dar dano Nos inimigos Nesse aqui ele vai soltar Sangue, né Vai deixando um rastro de sangue que dá dano nos inimigos Duas moscas Quando a gente conclui a sala Isso que eu entendi Isso aqui também Isso também deixa um rastro aí De teia, né Mas tem a desvantagem da gente tomar mais dano Então vamos pegar o pássaro Muito feio Primeiro inimigo derrotado Vamos abusar Primeira wave completa Primeira onda Ainda bem que a gente não escolheu Aranha porque senão a gente estaria Complicado Situação complicada Que coisa horrorosa Essa minhoquinha aqui Ok Ela mesma Se matou Vamos matar esse aqui Primeiro Dook of flies Tem uns que a gente tem costume de encontrar Muito mais frequente Do que outros Esse bichinho aqui parece muito mais O passarinho já Esfamou Olha lá o passarinho Tá que tá dando Se a gente consegue pegar o coração Infelizmente não Esses cucuzinhos vermelhos Dá dano Não dá danado Se não está indo muito bem Não viu Agora tem que assistir a mesa As sombras Bem feia Tudo muito feia Tudo muito horrível Estou usando estrategicamente As plataformas Mostra Por sorte tem os corações Que a gente pode pegar Muito medo Eu nem sei mais em que wave Nós estamos Até a menor ideia Como é que vai ficando mais difícil A gente vai ficando ligeiramente Mais impaciente Algo está acontecendo Muita coisa ao mesmo tempo Agora temos dois monstros Esse aqui ele solta Tipo um fish Você vai dar aquele pulo aqui Se a gente ficar aqui Vou pegar aqui o coraçãozinho inteiro Essa dupla aqui disparada Está dando um trabalho danado Mais uma onda E tem que parar Voltando a pior Vai ser tipo um duck of flies Mais violento Caraca, uma vidinha Não custa nada Essa máscara do inferno Não sei o que fazer agora Vamos para cima do coração Se a gente está com uns itens interessantes Explodindo o coração Dá para dar uma máscara Muito bom Cadê a máscara? Aquela ali é besta Não tenho certeza Passarinho tá que bica Muito bem Ainda tem uma vassoura A vassoura voando A vassoura voando A vassoura voando Cavalando voando Vai lá e para cá A guerra Olha só como está o chão Nojento Está absolutamente nojento Uh, coração branco Tem algo voando ainda Eu não tenho ideia Em que momento A gente está No desafio Acabou No final ele te oferece Esse dois Que na verdade Não dois É um símbolo E o coração Coração Acho que é um coração a mais Bom Tomara é bastante interessante Porque se enfrenta Uma variedade de chefes Enormes Chefes que você Não tem costume De enfrentar Fiquei completamente Perdido E alucinado Não sei nem o que eu falei Durante o vídeo Eu devo ter falado algo Com certeza Tomara Vamos avaliar Esses dois itens Bom Para a nossa corrida O coração Adiciona um coração a mais Se a gente tiver Alguns corações vazios Que não é o calo Tem coração E para tudo que é lado Ele restaura E aí Também você tem uma chance De enfrentar o glutão Qual que é o sétimo Pecado capital da fome Fome, né? Fome? Não Gula Isso Gula Você tem uma chance De enfrentar a gula E esse aqui Ele te dá mais um familiar Que é o que vamos pegar Muito bem Bem horrível Mas ele dá um dano danado Esse bicho Dá três danos É bom Ficar preso Em um cordão Bilingão Só coisa horrível Só coisa horrível E é isso aí Eu queria mostrar Essa área Para vocês mesmo E era isso aí Eu queria mostrar Muito essa área Para vocês Acho interessante Fazê-la Por desafio E para conhecer Vários mestres Que você normalmente Não tem contato Ao longo do jogo Bem legal Então fica assim Gostou? Deixa like Se inscreva no canal Dá uma olhada Nos nossos vídeos De vez em quando A gente joga Isaac Muitas vezes a gente joga Jogos de masmorra E também de plataforma É muito comum Deixa um comentário Para a gente A gente sempre gosta De estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade